Olá, criança! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Aqui é a professora Jéssica e agora nós vamos dar início à nossa aula de matemática. E nessa aula nós vamos trabalhar gráficos. Isso! A aula passada, vocês lembram que eu falei logo no início da aula que havia duas formas de estar organizando as informações obtidas de determinada pesquisa ou entre outros. Então, eu falei sobre a tabela e hoje eu vou mostrar o gráfico. Na aula passada eu trouxe aqui uma tabela referente a brincadeiras preferidas. Agora nós vamos pegar aquela tabela e vamos transformá-la em gráfico. Vamos lá? Essa é a tabela, que haviam quatro brincadeiras preferidas do primeiro ano, só que uma delas foi a mais votada. Qual seria? Jogar bola, não foi? A gente viu que jogar bola tem dez votos e é dessa forma que se organiza em uma tabela. Agora eu vou passar da tabela, nós vamos para o gráfico. O gráfico muda sim. A forma como o gráfico é feito, ele possui uma linha na horizontal e abaixo dessa linha nós temos aqui as brincadeiras. A primeira, que é jogar bola. A segunda, que nós temos aí, é brincar de boneca. A segunda, nós temos pular corda e, por último, a amarelinha. Então, nós ficamos com as informações aqui embaixo. E acima dessas informações, nós temos aí os quadrados, que representam os votos. Então, cada voto não foi feito um quadradinho lá na tabela? Aqui também é feito um quadrado. Só que no lugar de ser na frente, como na tabela, aqui fica acima. E como vocês podem ver, tem também no gráfico uma linha horizontal. E nessa linha, vai do número zero até o número dez. Por que dez? Porque dez é a quantidade final de votos que nós vimos lá na nossa tabela, não foi? O número maior na nossa tabela é o dez. Então, o nosso gráfico também vai até o número dez. E aí, os quadrados, crianças, como vocês podem ver, vai de acordo com esses números que estão aqui na vertical. Olha só. Um, aí lá na frente também. Tá? Então, como nós sabemos aqui a quantidade de votos na tabela que está à frente, ok? Aqui nós vamos saber por causa dessa linha vertical que possui os números. Então, qual seria aqui dessas brincadeiras a preferida do primeiro ano? Olhando somente o gráfico, esquece a tabela. Sim, é jogar futebol. Por que a gente consegue visualizar que ela é a mais preferida? Porque de todas as colunas, ela é a mais alta. E aqui do lado, já está mostrando que ela é dez, né? Que possui dez votos. Então, ela é a maior. E conforme vocês estão vendo, vai o quê? Diminuindo. Então, a segunda mais votada, que é brincar de boneca, tem nove votos. Então, ela está um quadrado abaixo. A próxima é pular corda. Que, olha só, ela tem somente quatro votos. Então, ela está bem mais abaixo. Estão vendo? E o último é a amarelinha. Então, dessa forma, nós podemos organizar as informações em um gráfico. Tá bom? Agora, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página. Noventa e nove. Tá aí. Célia e seus amigos estão brincando com o jogo. Veja como ela registrou os pontos. Aí está escrito o nome dos amigos. E logo abaixo, se vocês observarem, ela registrou através de pontinhos. Então, Célia está com doze pontinhos. Ela desenhou doze pontinhos. Renata, quatro pontinhos. Tiago, seis pontos. E Mauro, sete pontos. Ok? E logo abaixo, a maneira que ela encontrou para estar organizando esses pontos, foi realizando um gráfico. Ela nomeou esse gráfico com quantidades de pontos. Ela colocou abaixo da linha horizontal os nomes dos participantes, que são Célia, Renata, Tiago e Mauro. Ok? E aí, ela foi pintando os quadradinhos conforme cada voto. E do lado de cá, ela também fez uma linha na vertical, colocando os números. De zero até o número treze. E aí, a Célia pintou de acordo com a quantidade de pontos que cada um marcou. No nome dela, não tinha doze pontinhos? Então, aí, ela ia pintar doze, não é? E assim, também com os demais. Então, aí, já foi formado um gráfico, correto? Ela conseguiu organizar e colocar a quantidade de pontos de cada um. Aí, abaixo, já tem as perguntas. Na número um, quer saber quantos pontos a Renata fez? E aí, a gente tem que ir lá no gráfico e olhar quantos quadrados estão pintados? Quatro. Então, a Renata, ela fez quatro pontos. Vocês vão colocar o quatro aí, tá? Quem fez, na número dois, tá assim. Quem fez mais pontos nesse jogo? Então, você vai olhar qual coluna que está maior. De quem seria aí? Da Célia. Isso. Então, já escreve aí. Faz junto comigo. Número três. Qual participante fez sete pontos? Olha no gráfico. Pensa um pouquinho. O Mauro, tá? E aí, no número quatro. Quer saber quantas pessoas participaram desse jogo? Nós temos Célia, Thaís, Renata e Mauro. Então, são um total de quatro pessoas, tá? E aí, vocês vão colocar quatro aí. Então, essa é a primeira parte. Essa eu fiz junto com vocês. Agora, eu vou fazer a explicação das outras duas atividades, tá bom? Página 100 agora. Observe no quadro a quantidade de moedas de um real de cada criança. Então, aí, abaixo, você já tem uma tabela com a parte do nome e, do lado, quantidade de moedas de cada criança. Quantidade de moedas de um real de cada criança. No nome, nós temos aí Augusto, Eugênia, Joaquim, Paula e Helena, tá? Então, aí, abaixo, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aí nesse gráfico que está aí abaixo, conforme a quantidade de moedas de cada criança. O Augusto tem quantas moedas? Eu vou fazer somente essa com vocês. Vamos contar aí acima? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, Augusto tem seis moedas de um real. Ok? Vocês irão pintar os quadrados que estão aí abaixo no nome do Augusto. Vocês irão pintar seis quadrados. Tá? E assim, crianças, vocês irão fazer com as outras, né? Conforme eu fiz a primeira, vocês irão lá contar a quantidade de moedas que está na frente do nome da criança e pintar os quadradinhos aí abaixo. Ok? Vamos agora para a próxima página. Centro e um. Questão número dois. Ana, ela foi à feira e comprou os seguintes legumes. Aí nós temos cebola, cenoura, abóbora e chuchu. Nós temos esses quatro legumes aí que ela comprou, correto? Abaixo aí, crianças, está pedindo para você registrar a quantidade desses legumes, tá bom? Então, primeiramente, você vai contar a quantidade de cada um desses legumes e você vai registrar abaixo. Após registrar a quantidade de cada um deles, nós vamos para a letra B, que agora está pedindo para a gente o quê? Montar um gráfico. Como a gente iria estar montando esse gráfico? Acima, nós temos, de certa forma, uma tabela, um registro de quantidade no tempo. Agora, nós vamos levar isso para um gráfico. Então, vocês irão pintar aí nesse gráfico a quantidade de cebola, a quantidade de cenoura, de chuchu e de abóbora, ok? E assim, através desse gráfico, você vai saber qual legume ela comprou em maior quantidade, qual legume ela comprou em menor quantidade, somente olhando esse gráfico. Por quê? Quando ela compra em maior quantidade, a coluna é a que vai estar maior. E em menor quantidade, a coluna é a que vai estar com menos quadrados pintados. E assim, vocês vão saber identificar o gráfico. Lembrando desse gráfico, falando de legume, e aí, você tem o hábito de estar incluindo legumes e verduras na sua alimentação? Você já conhecia esses legumes que a Ana comprou na feira e gosta de algum deles? Ah, eu tenho certeza que sim. É muito importante estar fazendo uma alimentação saudável e incluindo esses legumes na alimentação de vocês. Um beijo, essa foi a nossa aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!